Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, volto a essa tribuna para falar um pouco sobre a política, especialmente a política pública, da nossa cidade e das cidades do nosso estado. Eu, dentre as principais bandeiras do nosso mandato, mandato popular voltado para inclusão e transformação social, tem a questão, defendo com muita veemência a questão da moradia com dignidade e com cidadania. O que significa dizer isso? Não basta morar, é preciso morar bem, é preciso morar com dignidade, é preciso morar em um lugar seguro, em um lugar que você possa criar sua família, ter o seu lar com respeito e dignidade. Eu tive, antes de ser deputado, tive a felicidade de ocupar o cargo, lá 10, 12 anos atrás, de secretário de Habitação e Meio Ambiente do município de Ferraz de Vasconcelos, na região do Altietê. E, na época, nós conseguimos aprovar o plano diretor, definir as zonas especiais de interesse social e também definir os loteamentos dos núcleos habitacionais que ainda não estavam regularizados e que necessitariam de recursos para regularização para que as pessoas pudessem ter a sua segurança jurídica. E aí, na época de quanto secretário lá, elencamos, na cidade de Ferraz de Vasconcelos, 64 núcleos, ou seja, 64 loteamentos irregulares que as pessoas compraram, pagaram ou ocuparam, mas não têm o seu documento, não têm a sua segurança jurídica. E esses loteamentos precisavam de regularização. Posteriormente, saí da secretaria e hoje, na condição do deputado, aprovei recurso de emenda parlamentar de R$ 600 mil para fazer levantamento, plano em alto e método cadastral, para viabilizar a regularização de 19 dos 64 núcleos naquele município de Ferraz de Vasconcelos. E hoje tenho a alegria de dizer, nessa tribuna, que, enquanto deputado estadual, os recursos que aprovei já estão sendo executados, executados pela Secretaria do Estado de Habitação, através do programa Cidade Legal. E hoje nós podemos, já iniciou o levantamento de plano em alto e método cadastral nos 19 núcleos que foram escolhidos. Já começou por alguns e vai dar-se continuidade. E quero aqui tomar a liberdade de citar o nome dos núcleos que estão sendo beneficiados lá no município de Ferraz de Vasconcelos, pela emenda de R$ 600 mil que esse deputado aprovou nessa casa. Jardim Vista Verde, 270 famílias beneficiadas. Rua Deputado Cunha Bueno, 68 famílias beneficiadas. Jardim São José II, 120 famílias beneficiadas. Jardim Aida, 79 famílias. Jardim Ferrazense, 48 famílias. Sítio Paredão, 26 famílias. Vila Cristina, um dos maiores loteamentos daquela cidade. 386 famílias serão beneficiadas. Jardim Renata, 290 famílias. Jardim Maria José, 120 famílias. Jardim Deise I, 112 famílias. Jardim Deise II, 64 famílias. Jardim das Flores, 110 famílias. Jardim TV, 450 famílias. Jardim Sara, 90 famílias. Jardim Maria Cecília, 70 famílias. Jardim Bandeirantes, 60 famílias. Jardim Melilo, 90 famílias. Jardim Imperial, 125 famílias. Jardim Planalto, 59 famílias. Totalizando mais de 3 mil famílias. Logo, perto de 12 mil pessoas sendo beneficiadas por 600 mil reais que esse deputado apresentou e aprovou. E hoje nós podemos ajudar, contribuir enquanto deputado estadual para a regularização dos loteamentos no município de Ferraz de Vasconcelos. Eu quero parabenizar as famílias, aos vereadores daquele município, à administração local, por ter viabilizado o levantamento, planeamento e método cadastral e a certeza de que nós possamos ter pessoas morando com dignidade, com seriedade, com cidadania e com segurança jurídica. Muito obrigado, Sr. Presidente.